Bom dia, vou dar um recado aqui, eu desapareço, mas eu tô por aqui, viu velho, que trabalha bastante, né? Tenho muito tempo de ficar olhando em tela, mas o pouco tempo que eu tenho, eu quero discutir um assunto muito sério. Fui pra casa de Mestre Bigo, Francisco 45, tava no evento do Mestre Moreno, tive que ir lá visitar meu amigo, tá bom? Amigo do coração, amigo de peito mesmo, coisas do meu agrado, entende? Tá perto dos meus mais velhos, é coisa do meu agrado, não pra puxar o saco nem bajulação, não necessito, entende? Da onde eu vim, entendeu? Homem se conhece é pelo caráter, beleza? E se permanece junto, é porque tem dignidade e humildade pra manter uma amizade sincera e leal, fato. Quando chego na casa do Mestre Bigo, encontro ele com seus certificados, com suas fotos, em paredes de garagem, dentro de baús, de caixas de madeira, tudo colocado, estocado. Sem um lugar pra ele pendurar seu berimbá, o seu diploma, seu certificado entregue pelo seu mestre. Sem direito a um mural, que isso é um museu nosso, nosso direito, entende? Daqueles que chegaram primeiro do que nós e viram coisas que não foi no nosso tempo, entende? E mantém viva a história pra gente jogar pra frente, né? Outro dia fiz uma live, mas queriam só saber de cantoria, só pedir cantoria. Eu queria deixar um recado aqui, tá bom? Eu não sou de fazer live, mas eu vou fazer uma live pra gente discutir ações, ações de ocupações, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo? Isso aqui foi que um coletivo fez em junção com o Mestre Miltinho e a Universidade de Rio Claro de fazer esse plantio. Mas eu não tô fazendo só do que tá no chão, não. Eu tô falando que dentro dessa roça, em quatro anos de ocupação, a gente tomou uma casa pra capoeira, sabe? A gente fez um tempo sagrado dela. Onde é ela quem manda, ela quem dita. Ela quem fala quem chega, ela quem fala quem tem que ir embora. Entende? Vejo meus mais velhos indo embora, sem direito a uma casa. Sofreram depois de 60, 70 anos pra começar de novo. Entende? Pra pensar em construir algo. Não dá. Tão cansado. Entende? Tá na hora da gente pensar em ações, pra tirar nossos velhos de dentro de garagem. De tirar nossos velhos de dentro de quartinhos. Tá bom? Ficando velho, mas a alegria deles é a capoeira. Entendeu? Acontecendo várias coisas que parecem que querem tirar nosso direito de ter nossos velhos perto da gente. Entende? Então, enfim. Tá na hora já da gente acordar pra essas coisas. Eu sei que é muito oleacrístico pra falar de cantiga, de isso e de aquilo. É o seguinte, quando levanto eu tô pensando em me ajudar. Eu não tô pensando em atrapalhar ninguém. Entende? Tô pensando em dar minha contribuição por tudo que a capoeira me dá. Me dá casa, me dá carro, me dá comida, me dá filho com saúde. Me dá problema, mas me dá solução pra resolver. Tô numa comunidade aqui, que quase 30 ruas. A única que não tem biqueira é na rua do projeto. Entende? Onde quando a gente sobe com os birimbau tocando, pra principal da bagunça, a gente para a biqueira por uma hora. Os próprios meninos que estão na correria vêm jogar capoeira e ter seu momento de liberdade. Entende? Tô falando da força de um projeto, tô falando da força da vida da capoeira. Entende? Então, enfim, damos pra discutir ações. Damos pra discutir esses momentos. Entende? E é isso. Já tá na hora dos nossos velhos terem seus templos sagrados. Já tá na hora deles terem uma parede pra colocar sua foto do tempo que eram mais novos. de contar suas histórias com todo orgulho. Pra quem entra, olha, uma foto na parede e fala Mestre, quem que é esse rapaz aqui? E ele encheu o peito. Fala assim, é eu. Mestre Jaime de Mar Grande. E tantos outros que eu pude andar do lado. Sabe? Então, acho que já passou da hora. Pra gente lutar e batalhar pra ver nossos velhos dessa forma. Escrever editais, né? Pra consagrar uma casa pros nossos mais velhos. Entende? Pra que eles possam deixar esse legado pra gente aí. Entendeu? Então é isso. Como diz a canção, né? Que toda vez que eu vejo uma coisa dessa eu tenho que escrever, né? Se a semente é plantada eu sou bom semeador. Vou ensinando a meus filhos como o meu mestre ensinou. É. Então, seguimos aí. Tá bom? A comunidade nunca para, né, velho? A molecada tá nas pipas. O mundo gira, passarinho voando. Eu cuidando do meu orixá na natureza. Enfim, vamos atacar nessas formas. Vamos usar tudo aquilo que a gente tem de força digital. Eu gosto dessa força digital. Mas, cara, em pró de ajuda, tamo aí com o Mestre Bira lá com a sua casa lá fundada, lá no sul. Entende? A gente faz do que pode pra poder ajudar. Mas, irmão, tem pessoas aí que são influenciadores aí. Até na capoeira temos. Que tem de 30 mil, 40 mil seguidor. Um real cada um. Um real cada um. Fecha isso. Quem tem 35 mil, 40 mil seguidor. Um real. Quem tem 100 mil seguidor. Um real. Por cada amigo. Levantamos a casa de vários amigos. Entende? Então, enfim. Boa semana pra nós aí.